Vivian, eu preciso da verdade e preciso ouvir dos seus lábios. Esse filho que espera é do Heitor? Sim, sim, senhor. O pai deste bebê é o seu filho, Heitor. Quero que saiba que a partir deste momento vai ter meu apoio incondicional. Não faltará nada a vocês dois, eu prometo. Eu ainda não entendo como é que me deixei convencer a vir neste lugar com você. Eu te trouxe aqui porque é onde tem as melhores batidas do mundo. O que foi? Não gostou? Não, eu não falo pelas batidas, e sim pelo lugar e o ambiente. Eu não pertenço a esse mundo. Ai, deixa de ser reclamão, grego. Não, não sou complexado, simplesmente sou realista. Quer saber, Maggie, eu tenho que ir? Não, o chinelo. Não, 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 não é preciso. Fica e se divirta com seus amigos. Tudo bem, mas vamos sair qualquer dia desses. Legal, como quiser, dá licença. Obrigado. Então você viu o Leonel e a Angélica se beijando. É, só que eu tenho certeza que é ela que dá mole pra ele. E você não falou nada, Lupita. Não, claro que não. Eu não quero que a Lupita sofra por causa dessa oferecida. Greco. Greco, não te reconheci. Oi, Angelo, tudo bem, Alma? Oi, tudo bom? O que faz por aqui? Eu vim acompanhar a Maggie pra tomar umas batidas, mas eu já tô indo. Eu tenho que ir. Até mais, Alma. Tá. Com licença, até logo. A Maggie anda saindo com o Greco? Tia. Sim? Eu soube pela Tereza que o Greco esteve aqui. Ah, sim. Fui eu que mandei chamar. Pra quê? Eu precisava saber quais as intenções dele com você. Tia, olha. O que houver entre o Greco e eu é assunto só de nós dois. Dele e meu, de ninguém mais. Eu não penso assim. E não se aborreça comigo, Estrela. Só o que estou fazendo é te proteger. Tia, é que eu não preciso que me proteja. Eu sei me cuidar sozinha. Está muito enganada. Se realmente se cuidasse, não teria cometido tantas besteiras como tentar se casar com o explorador do Carlos. Tia. Escuta, eu posso cometer muitos erros, mas... sempre serão meus erros. Essa é a maneira normal de crescer, amadurecer, aprender com os próprios erros, para não repeti-los. Duvido muito que aprenda com seus erros, Estrela. Porque os vive repetindo. É uma garota caprichosa e matura. Incapaz de cuidar de si mesma. Por isso estou do seu lado, Estrela. Porque você precisa... Não, não, tia, não. Não preciso de você. De quem realmente preciso e tenho precisado toda a minha vida é da minha mãe. Só dela. Porque se tivesse estado do meu lado quando cresci, teria sido uma pessoa melhor. Estrela. De alguma maneira eu te dei o amor de... O amor de uma tia. É o que tem me dado. Eu te agradeço, tia. Mas o amor de uma mãe é uma coisa muito diferente. É tão diferente, é tão diferente que não se compara com nenhum outro amor. É tão injusta me falando assim? Me perdoa. Mas é verdade. O amor dos pais não se supre. Mas isso não é verdade. Existe quem possa amar tão intensamente como o pai ou uma mãe sem ser. Eu sei, eu não duvido, mas não é o meu caso. Eu sempre precisei da minha mãe. E mesmo depois de morta, continuo precisando. E vou precisar sempre. Porque o amor de uma mãe é único. Ninguém mais pode dar. Nunca imaginei que viesse me ver. E muito menos me oferecer o seu apoio. Compreendo sua surpresa. Me sinto... Me sinto muito emocionada com esse filho que espera. É o filho do meu filho. Do meu primeiro filho. Sinto quase a mesma emoção que senti... Quando Maria me disse que esperava o Heitor. Ah! É coisa difícil de explicar. Não se preocupe, eu entendo. A Maria sente a mesma emoção cada vez que me vê. É uma pena que o Heitor não possa dividir essa alegria com todos nós. Ele não sabe, mas está perdendo um tempo muito precioso. Eu vou falar com ele. E o que ele vai dizer? Eu não sei, eu não sei. Vou tentar dizer as palavras adequadas que o façam raciocinar. Vívia, Vívia, meu filho não é uma má pessoa. Simplesmente está confuso. Tão confuso quanto a Estrela. A ausência da mãe deles fez muito mal aos dois. Antes, quando a Maria dizia isso, eu não entendia muito bem. Mas agora, agora sim eu entendo muito bem. Não há amor maior do que o amor de uma mãe. Quer alguma coisa? Se sente muito segura, não é verdade? O que quer dizer? Não finja. Pensa que o Leonel está com você porque te ama. Mas eu sei a verdade. Ele só quer brincar com você. Não é verdade. Pobre ingênua. Abra os olhos. Vê se enxerga a verdade. Para o Leonel não é mais que um simples passatempo. Ele nunca te levaria a sério. Eu não vou negar que é bonitinha. Mas é muito simples. Uma simples secretária. E o pior é que nem sequer está ao nível dele. Isso não importa. Ele me disse que me ama pelo que sou. Ele disse? Que divertido. Não é mais que uma pobre iludida. Mas depois não diga que não te avisei. E por favor, não chore quando o Leonel te trocar por outra mulher. Alguém que realmente esteja à altura. E esse alguém é você? Por que não? Aqui está. Obrigado. Muito amável. Eu vou... Não, não. Eu abro. Eu abro. Não se preocupe. Tudo bem. Eu vou. Obrigada. Que isso. O que faz aqui? O mesmo que você. Visitando a Vivian. Ele não veio só me visitar, Maria. Mas também me oferecer seu apoio. Para mim e para o bebê. Isso é verdade? E por que se surpreende? O filho que ela espera é filho do Heitor. Filho do meu filho. Nosso neto. Eu jamais pensei que se emocionaria tanto. Maria. Não se dá conta. Vamos ser a voz. A voz. Não, eu ainda não posso acreditar. Eu ainda me lembro... Quando trazia o Heitor entre meus braços. E agora vai nos tornar a voz. É. Só o que falta é o Heitor reconhecer a paternidade. Hoje eu falei com ele. Mas não reagiu. Contudo, eu acredito que ele vai reagir. Tenho certeza que assim será. Um filho é um filho. Eu saio e conta. Heitor, eu preciso falar com você. A Vivian sofreu uma ameaça de aborto. Por sorte, atenderam a tempo e está tudo controlado. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Não é melhor dizer ao grego que ele é o pai do bebê? Eu pensei que se preocuparia com a notícia. Que amansaria seu coração. Mas vejo com a tristeza que me enganei. Continue insistindo nessa besteira de que a Vivian te enganou. E não aceita que está sendo injusto com ela e com o seu filho. Que pena você me dá. Que pena me dá. Por mais que insista, eu não vou me deixar convencer. Eu não sou o pai do filho que a Vivian está esperando. Por que está rindo? Me encanta a ideia de ter um bebê de novo em casa. A mim também. Eu seria muito feliz se Heitor parasse de besteira e aceitasse essa paternidade. É. Tenho certeza que é sincera. Vou falar com ele. E o que vai dizer? Eu não sei. Eu não sei, mas vou apelar para o seu coração, para os seus sentimentos. Tomara que consiga convencê-lo. Pelo bem da Vivian e desse filho. É. Gostaria de ir a algum lugar? Não entendi. Você gostaria de ir a algum lugar antes de ir para casa? Sim. Aonde? Ao apartamento do Leonel. Ao apartamento do Leonel? Sim. Se ofereceu para ler comigo a carta do Evandro para tentar decifrá-la. Ainda com isso? Sim. Vou insistir até conseguir decifrar todo o mistério. Isso te incomoda? Não, não. Nada disso. Faça o que quiser. Me surpreendeu não ter te visto nas empresas São Romão. Não tinha nada a fazer lá. Já terminaram as negociações. Só o que tem a fazer é esperar que fique pronto o contrato para assiná-lo. E a Maria? O que tem? Já não te interessa? Sim, e muito. Mas a minha insistência só tem feito ela se afastar de mim. Eu pensei que era o Estevão que não te permitia ficar perto dela. Mas este Estevão não me preocupa. O que me importa é a Maria. E ela disse que apenas pode me ver como um amigo. E o que vai fazer? Você sabe que eu não estou acostumado a perder. Quando quero alguma coisa, não paro até conseguir. E o marido ciumento não vai impedir os meus planos. Escutando histórias do barco da morte no mosteiro de cartuchos. Mosteiro de cartuchos. A que diz que a ordem dos cartuchos nasceu... Com o São Bruno. São Bruno? Disse São Bruno? Todos estão muito espantados com a atitude que eu tive com a Maria. Mas isso é bom para os meus planos. O Evandro foi muito esperto ao escrever esta carta. Está cheia de pistas, de mistérios. Mas se o que deciframos é certo... O Bruno é o assassino da minha mãe. O que foi? Por que está aqui sozinho? Pensando. Em que? Em nosso filho. Eu já repeti que não quero falar disso. Por que tem que insistir? É nosso filho, Fabiola. Nosso filho. Sim. Sim, é nosso filho. Infelizmente. Às vezes eu gostaria de saber o que terá sido dele. A mim não interessa. Nosso filho o queridos. No dia que o deixamos na instituição, eu tirei ele da minha vida. E das minhas lembranças. Nesse momento eu decidi que jamais voltaria a ver-lo. E nunca pensou na possibilidade de que algum dia nós teremos que enfrentá-lo Isso não vai acontecer Mas os anos passaram Podem nos ligar dessa instituição Já disse que não, por isso mandamos dinheiro Mandamos muito dinheiro para a instituição do Canadá e se for necessário Vamos mandar mais Só para não voltar a vê-lo Falamos dele como se fosse um menino Mas não é assim Fabiola Já parou para pensar que nosso filho deve ter Aproximadamente a idade do Ângelo O que aconteceu? O que foi? Você não está bem? Eu Eu não Eu estou triste Às vezes não encontro um sentido para a vida Não fala assim Mas é verdade Vivo Desejando as coisas E quando eu tenho aí Já não quero Não sei o que acontece Não gosta mais do Greco? Por que diz isso? Porque eu encontrei ele com Amagui Estavam juntos? Greco e Amagui? Por isso eu estou te perguntando Se não gosta mais do Greco Realmente não te interessa? Não Não, o Greco não me interessa E eu disse isso a Amagui Por isso não tem Nada de mal saírem juntos Já estão aqui? Que bom Onde está o Heitor? Com certeza não deve demorar Assim que chegar Digam que eu preciso falar com ele Eu vou estar no escritório Tá, papai Muitas vezes eu penso Que nossas vidas seriam diferentes Se nosso filho não tivesse nascido assim Com essas deformidades grotescas Cala essa boca Porque esse não se lembra Quando ele nasceu O doutor disse Que foi o resultado Da vida desenfreada Que levávamos Pelo excesso de álcool Tabaco E todas as coisas Que nos metemos a experimentar Ingerimos tanta droga Que o meu corpo Girou um monstro E não se arrepende Não tem um peso na consciência Que por nossa culpa Tivemos um filho disforme Já é muito tarde Para se arrepender E isso está feito E da única coisa Que não vou me arrepender Jamais É de tê-lo afastado De nossas vidas Para que vivia junto disso Disso que somente irá me lembrar Dia a dia dos meus erros Não, Bruno Abandoná-lo Levá-lo para fora do país Foi a melhor maneira De nos livrar dele De nos livrar de nossas culpas De viver longe de nós dois E assim ele vai viver a sempre Entendeu? Sempre Queria falar comigo? É Sente-se, por favor Heitor Fui ver a Vivian Por que, papai? Sente-se 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 Esse filho não é meu Acontece que eu acredito Falei com a Vivian E pedi que me dissesse a verdade E me olhando nos olhos Sem titubear nem um segundo Me confirmou que esse filho é seu Pense-se Pense-se Pense bem Escute o seu coração